Muito bem. As apostas para esta luta estão encerradas. Fechamos. Temos aí 60% de apostas no Sr. Jim, jogando de lutador sucessão, e 40% das apostas no Station Sad, jogando de rachachim sucessão também. Vamos nessa. Primeiro round iniciado. Temos ali o primeiro Shift Q do Station em cima do Station Sad. O Jim ali consegue conectar o primeiro CC, forçando o Escape em cima do rachachim. Por um momento eu pensei que ele ia ficar preso no portão ali, mas ele conseguiu sair rapidamente. O Jim continuando para cima, a pressão ali é grande. A vantagem aí para o Jim é que ele pode ir para cima com tudo, porque não tem nenhum grab, então fica de boas. O pulo nas costas ali do rachachim vai ser complicado. O Jim ali vai ter bastante super armadura para segurar esse ataque, então é uma luta que parece ser favorável para o Striker. Tentou o stun, não conseguiu conectar ali o Jim. Tentativa de stun de novo, entrou agora, vamos ver se ele derruba. Não conseguiu derrubar, resistência deu uma ajudinha agora ali para o rachachim de boas. Parece um matchup bem difícil para o rachachim, pessoal. Ele tenta vir de longe ali com os tornados, causa uma rigidez sem sucesso. O Jim continua indo para cima. Está no chão agora, é a chance dele, não pode perder essa oportunidade. Faltou aquele dano agora, um momento importante para o rachachim. Parece que ele se embolou ali com o combo, acabou não causando o dano que precisava. Uma oportunidade de ouro. Tentativa de greve ali do Jim. Não conectada, foi para cima. Com o Shoryuken, tentou amassar ali, mas a resistência novamente deu aquela ajudinha para o rachachim. Pulindo as costas dele, novamente não funciona. Está no chão agora de novo o Clown. Rachachim já ia prolongar a sequência, já estamos em um minuto do combate. O HP já tinha descido para 50%. Rachachim ainda conseguiu puxar, igualar a brincadeira. Nenhum dos dois mais teve que escapar nas mãos. Tentativa de greve, não foi. Rachachim está ali de boa. Vai mantendo a distância dele, vai batendo sempre que pode. Já tem um tempo aí que o Jim não consegue causar nada. Temos o Spoon agora, a chance de finalizar. Ele não consegue derrubar de novo, mas o HP estava baixo demais. E aí não teve como segurar o dano. A vitória finalmente chega aí para o lutador, mas foi meio suado, hein? Bastante suado isso aí. Segundo round pode... Já não sei o que vai acontecer nesse segundo round. Mas vamos a ele. Temos ali o primeiro greve. O lutador só segurou a super armadura tranquilo ali. Matou no peito todos os ataques. Esperou o rachachim chegar perto. Pegou pelo pescoço. E a primeira vantagem está na mão dele. Tentou a rigidez ali de longe. Novamente vai ser difícil conectar isso. Pulou nas costas. Acabou caindo no shift F. O Jim não prolonga a sequência. Tenta ali um shift Q. Tenta o stun dele em sequência. O rachachim escapa de todos os ataques. Mais um greve. Pode ser o final da luta. Vamos ver se ele vai prolongar esse combo. Não prolongou. A chachim novamente salva pelo RNG. Uma prolongadinha ali era o suficiente para ele ter sido explodido. Mais um stun. Grebado. Cadê o V, meu jovem? Não vai puxar o V. Tinha o V na mão ainda. Não usou. E aí não teve como. Foi explodido. Vitória do senhor Jim. Fez o primeiro combo. Não conseguiu finalizar ali por causa da resistência. Foi para cima de novo. Conseguiu grebar mais uma vez. Tinha o V mais não? Não, já tinha puxado. Eu viajei então. Ah, então. Se não tinha o V, meu irmão. Aí era só rezar para o senhor Jesus mesmo. Então não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Vitória então do senhor Jim. Lutador Sucessão 2x0. Tchau.